Na moral, papo retão, Geralt sabe que não existe perfeição em nenhum governo. Quem mora em favela sabe muito bem que qualquer B.O. político, a culpa cai pro lado de cá. Tudo de ruim em política pública sobra pro favelado. Mas na moral, o que o Bolsonaro fez nesses quatro anos? Destruiu muito da nossa energia de lutar pelo social. Lembram da pandemia? Não sabia? Enquanto Bolsonaro negava o vírus, debochava de pessoas doentes e deixou de salvar a vida de pelo menos 400 mil pessoas, nós estivemos na linha de frente pra salvar vidas em nossa favela. Fomos às ruas, entregamos alimentos e produtos de higiene, colocamos nossas vidas em risco pela sobrevivência de milhares de famílias faveladas. Bolsonaro nunca teve a intenção de fazer qualquer coisa por nós. Não teve e não tem nenhuma proposta que seja boa pra favela. Com o Lula na presidência, nós sabemos que será possível dialogar. E nós somos papo reto. Precisamos de alguém no poder que tenha capacidade de ouvir e promover mudanças. Só existe um caminho. Dia 30 de outubro, vote 13. E contribua com a melhoria pra favela e pro povo favelado. Papo reto é Lula.